Não lembro o nome, eu chamo de espada machado, mas a gente buga É... aquela arma que a gente tava usando antes Cês sabem qual é? Agora a gente vai fazer um teste com um arco, beleza? Mostrar aqui que é uma nova... é um novo tipo de arma, né? Na franquia Monster Hunter, pelo menos a partir do 3 Que foi até onde eu joguei É... é nova, tá? Então a gente vai utilizar dessa daqui pra gente ver como funciona em si, mais ou menos Sou meio doido, a gente vai... A gente vai iniciar já com a parte que a gente tem uma missão designada aqui urgente Ela é nível 3 É... a gente já tá até de certa forma já um pouco acostumado já No multiplayer ela precisa de 4 jogadores É... mas a gente não quer o multiplayer Estamos logados ainda É engraçado que o modo desse jogo aqui, o Monster Hunter Ele já inicia e ele já pede pra você logar Não necessariamente você precisa jogar online Mas ele já te coloca no modo online já É... gestos A gente tá no modo online, de certa forma Informação, nome e gato, lista, cartão de guia Bom galera, a gente vai continuar assim mesmo Perf... menu radial Informação de equipamento... não, cara, vamos assim mesmo Ele vai ficar me dando informação sobre Publicar nova missão Vamos fazer missão designada aqui mesmo É... definir senha? Sim Não, deixa sem senha mesmo É... vamos pro acampamento Tem algum local, eles nem mostram mais ou menos onde é Vamos no acampamento sudeste mesmo Sudeste, perdão Partiu Ele tá preparando a missão Carregando missão Engraçado, cara Que ele coloca o modo online como eu havia dito Eu não sei porque que ele deixa assim Tá pronto já Partiu Let's go Cara, mas não precisa deixar o modo online, cara Tipo assim, não tem necessidade Cara, se alguém souber Por favor, como tira do modo online Me avisa Por favor Até agora eu não sei Eu não sei se vocês pararam A gente deu uma melhorada na qualidade de áudio também Não sei se dá pra notar Melhorou um pouco Basicamente um pouco É... mas vamos lá Eu não tô acostumado ainda muito com esse... Esse novo fone Então se... É... se tiver alguma coisa diferente Aí vocês me falam aí, ó A gente tá arrumando Beleza É... Beleza Saímos do tutorial Porque, porque Prefere uma dieta baseada em alguma coisa É mais provável que usarmos coelho Só entrarmos mais na floresta Onde que ação comida Beleza Legal Porque, tipo Eu não peguei munição nenhuma Vocês viram? Não peguei nada A gente tá basicamente com o básico E, mano, a gente vai com o básico Basicamente Porque, como eu falei Eu não peguei nada Mas vamos lá Vamos ver se dá Só pra mostrar mais pra vocês mesmo A gente já faz a missão É... esse novo estilo de arma Tem o mesmo estilo do... A... machado escudo Machado... É... machado espada Né? Vocês estão ligados no que eu tô falando Aperta RT rapidamente E ele já Lança já A... A empunhadura com O arco E a flecha Beleza Parece que tem alguma coisa aqui O mestre É basicamente isso, ó Só que ele não mira Se a gente pegar a mira É 9 Tira bem pouco Morreu Bom que essas flechas Que a gente tá usando aqui Tá, galera É infinita, tá bom? Fica tranquila Que a gente só tá fazendo um teste mesmo Com o equipamento novo Muito interessante Achei Bem legal No... No Monster Hunter 3 É... Era... Na base da balista, né? Da besta Que a gente usava Não tinha em base É... arco e flecha Muito da hora isso daqui, viu? Muito diferente Legal pra caramba É... Beleza Vamos seguir aqui Os bichos tão fugindo Ela falou que Normalmente Ele vai dar pro meio da floresta Então ele vai dar por aqui Provavelmente É tipo um pássaro O tiozão Não tem mais aquelas trocas de cenas, né? Troca de tela Que normalmente você tinha que se mudava de tela Tinha aquele loading, né? Agora aqui não tem mais Beleza Não, não é por aqui Lugar errado Opa Não, é muco O cara tinha achado pegadas do... Do bicho Vamos por cima Vamos ver se a gente acha Nada Nada também Bom, ele achou pegadas aqui Vamos ver É bom sempre Como eu falei no último vídeo Fazer rastreamento, tá? Você fazer Dar umas rastreadas aí Que você ganha Experiência também Pra cá Deixa eu ver Uma coisa Armadilhas A gente nem tem ainda Paralisante Vai fazer dois só Nossa A gente tem dois tiros paralisantes Bom, beleza Depois a gente tem que pegar A manha Achei bem interessante Legal Gostei até do modo Mas vamos ver como que é na prática, né? Porque a gente gostar Uma coisa Usar é outra Procurar também é outra É bem diferente Porque eu tô até agora procurando E não acho ser Deixa eu ver uma outra coisa rapidão Ah, a gente tem duas mega poções Tranquilo Garotão Onde está você? Onde você se encontra? Nossa Teve um último vídeo aí Que eu fiz E eu encontrei ele na hora Bom, vamos entrando na floresta Ah, esses bichos vão querer Vão tirar um x1 comigo Não, galera Não, deixa pra lá Ele tá ali Eu vi um sinal de Exclamação Não, tá aqui não Não, esse daqui Isso é louco Não, esse daqui não Esse daqui é o último Que a gente vai lutar por enquanto É aquele T-Rex Aquele bicho poderosão Pegadas Meus queridos Não Agora não Depois a gente brinca Não, tá aqui Mel Opa Fazer mega poção Cara Cadê ele? A gente tá na parte mais alta do jogo Cara, tá complicado Sinceramente Putz Nossa, graças a Deus Nem me custou vida Eu acho Meus queridos Meus queridos A gente tá buscando aqui Eu não sei onde ele está Tô procurando o rastro dele aqui Também a gente não acha Pra achar mais rápido o bicho A gente tem que procurar os rastros dele Ó Mano, garotão Você tá me atrapalhando O que que é isso? Opa Pilha de ossos Tá, tá, tá Não Ele tá vindo pra cá Não tá Ele deve tá mais pra lá O cara que a gente quer Mano, tipo assim Eu não quero morrer Entendeu É um pequenininho Vindo pra cá Aquele cara ali Que a gente tem que fugir Tá vindo? É, ele tá ali Ele sentiu o nosso cheiro E aí, garotão Cara, eu tenho que passar pra lá Você não vai sair daí, não Puta merda Nossa senhora Nossa senhora Ai, Jesus Opa, peraí Achei um rastro aqui Não, corre Corre, garotão Corre Corre Nossa Nossa Corre, corre, corre Pegada de não sei quem Pegada antiga É tipo isso, né Dez, onze minutos De gravação E eu aqui na busca Eu não acho Este ser, cara É muito difícil Nossa, mano Eu caguei agora Nossa Agora foi difícil Eu deixei o headset Um pouco no alto Aqui Eu tô me apontando Um susto Aquele cara ali A gente não tá Interessado Ah, Jesus Vamos ver, peraí Vamos ver a referência dele É, porque, porque Mons pequenos Tudo Coleta Mano, a gente tá vendo As pegadas aqui Pelo menos Aqui é a pegada Do baixinho Quem, cara Quem achou Não, você não Sai Você Eu não tô afim Quero achar o grandão O voador Mas isso aqui é tudo dele Galera, vocês tão vendo Que eu tô tentando, né Não tá fácil Não tá fácil não Porque eu tô aqui Tô rastreando ele E não acho A porcentagem de coisa Que a gente achou até agora É baixa pra caramba Eu tô ligado que fica A minha maçã A gente fica vendo O cara andando Assim, sem parar Mas, cara Não tá fácil mesmo Ah, saco Por que que eu fiz isso Você vê, né É uma natureza Deu uma bica no sapo Cara, não sei se vocês Separaram Mas o mapa é colossal Tô até agora andando Nem testei o arco novo Na verdade Testei, mas não testei Tivesse algum modo De a gente atrair, né Tivesse algum modo Certo? Tivesse algum palavra Tivesse algum modo Tivi de ver Tivesse algum nível Tessa parte T���그�ור Tische Tinta T parked Tiliary Só na busca, mano. Eu já achei dois aqui no campo. Cara, tipo, tá muito difícil, mano. Eu não encontro. Essas aqui são as pegadas daquele grandão. Esse a gente não quer, a gente já viu, já. Cara, só se tiver pra cá, mas... Ela tinha dado a dica que ele estaria mais no centro do negócio, beleza. Ah, a gente já andou tudo. Centro, não centro. Eu tô seguindo as pistas desses vagalumes aqui, mas não tá adiantando muito não. Mano. Ah! 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 Esse limite de viga caiu. Como algumas... Os bispos. Garotinha, eu não quero comer bife nenhum agora, tia. Preciso achar logo o sitiozão. Tem tempo pra fazer a missão. O foda é que eu, tipo, não tô achando mais rastro nenhum dele. Não tô achando. Tipo, não tô achando ele. Tá muito... Ó, beleza. Ó lá, mas é do bicho que eu já sei quem é. Entendeu? Isso que é foda, mano. Ó, ele tá achando coisa que, tipo... Entendeu? Ó. É de novo, do outro bicho lá. É do grande... É... Jagras. Não vale, mano. Não vale. Essas aí não valem. Deixa eu tirar por aqui. Cara, vamos lá pro fundão, então. Como a gente já encontrou esse bicho uma vez, não tem nada aquele negócio da... Da gente encontrar ele... E parecer aquele filminho, coisa do tipo. Não, é... Encontrou, encontrou, já é. Mano... Cara, eu quero dar a volta no mapa, cara. Você tá... Opa. Ó, pegada antiga. É do bichão. Tá, garotão. Tô passando. Me ignora. Me ignora. Ele me ignorou. Ele não me viu. Eu acho. Ah, ele viu agora. Cara, eu te achei a... Seu cuzão. Seu filha da mãe. Depois de um tempão, mano. Eu tava te procurando, cara. Parece que você não me ama. Ai, caraca. Ah, legal. Tô envenenado. Ah, ele tem coisa de veneno. Puta merda. Podeu. Tem antídoto? Tem antídoto? Não, eu sempre... Eu sempre tenho antídoto. Agora eu não tenho. Não, perfeito. Não, 100%. Sui! Moça! Sai, 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 sai. Deixa eles se matarem aí. Ah, mano. Vai se lascar, tio. Você também, Outrex. Tá vazando. Nós também. Cara, o estilo de arco e flecha é da hora. Mas vocês viram que o Trump tinha que ir pra achar esse bichinho foi difícil pra caraca. Toma, tio. Ah, não. Toma, tio. O difícil aqui não tem, mano. Mano. Ah! Não, pera aí. Não assim, não. Não! Cara, estou aprendendo a jogar. É uma rede de captura. Ah, molecão. Não! Oh, meu Deus! Oh, fuck you! Tiozinho, você tá... Redes de captura, mano, tipo... Redes de captura, mano, tipo... Redes de captura, polla, tipo... Pra onde? Só correndo Essas armadilhas aqui que tem, mano A gente precisa saber como é que funciona Só linguaça, que que é isso? Ah não, cara, sai Ah, mano Nossa Vou morrer Ah, você desmaiou, garotinha Primeira vez que a gente morre, não Preciso de um tutorial Como usar a rede Vamos marcar aqui o grande Tiozinho que a gente quer Vamos lá É, não serviu muito bem Acabou que a gente cai do mesmo jeito A gente usa o mestre ali pro dia Bem que, né? Isso é um fodido do caramba E sai matando ele Ele tá levando aqui a gente pro monstro, tá? Tem um jeito de marcar no mapa É bom pra caramba você fazer isso Senão você se perde aqui Vocês viram que Aqui é complicado Ô caraca Não, meu querido Eu quero que você me leve pra cá Acabei de falar um negócio bem aqui do jogo Aí você me fode assim, cara Acabei de falar pra que é bom Pra que você não se perde Aí você vem com essas, mano Prontão Me lasca Quanto mais a gente enrola Pior pra gente Porque ele tá se recuperando Mas também sou bem esperto Eu vim totalmente preparado Primeira vez que eu uso a arma E já vim já com ela Já pra Pra fazer A magia Tiozinho Eu te vi, cara Não adianta fugir Agora sua vida já era Seu merdinha Vai, atira em você Então vem cá Cara, você não vai me acertar nunca mais Ai, quase me acertou Come isso Ai, caraca Essa linguinha do caramba aí Cara, para de comer essas bagaça Que tá comendo pra recuperar a vida Sai Ah, garotão Olha lá Tirinho É o nosso famoso combo Ah, não, garotão Sai 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 Tirou Tirou Ah, caraca O cara sobe do nada Vai atirar de novo Vai atirar Oh Nossa Minha, hein Ai, caraca Mano, você sempre fica na minha vida Tá preso? Ah, não Só faltava Sempre Tem que ter Ah, se foder Nem dá Deixa eles se matarem Não Garotão, eu não te fiz nada Mano Tá ali com tudo Não se esquece, cara Você que tá assistindo Deixa aquele like legal nesse vídeo aqui Se inscreve no canal pra você não perder as próximas batalhas aqui do Monster Hunter, valeu? E coloca nos comentários aqui com qual arma você gostaria de ver eu jogando Beleza, vou dar nele agora Dá nele Ah, ele vai dar em mim Errou Cara, eu sou o deus do Monster Hunter, cara Toma uma armadilha pra você também, garotinho Os homens tá essa estamina, tá horrível A cabecinha Na cabecinha, na cabecinha Errei, ele vai fugir Tá com cara de que vai fugir Ah, hoje não, garotão Tô chegando Toma, vai Toma, toma Toque várias Segura tudo isso aí, ó Na tua cabeça Toma, vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais uma Segura, segura Segura Segura, segura Segura aqui o negócio ficou frenético Não, não, pode não Ah, seu Fugiu Atrás dele Cara, é frenéticozinho Frenético, legal A flecha Eu recomendo É da hora, cara Dá mais frenticidade o jogo Tem mais variedade de ataque também Ah não, mano Para Não, você não Sai Você já me atrapalhou Dobrar com você, cara Não, por aqui não Por aqui Os personagens Estão cansados Cara, come isso Cara, onde ele está Tá falando que ele está aqui Mas Ele está em cima Você vê, né Que é bom ter esse negócio Esse negócio É perdido o jogo, mano É bem confuso Ele deve estar comendo, cara Puta merda Vai, 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 vai Ou está dormindo Um dos dois Tio Olha pra mim Deixa eu te pegar Garotão É só a chance Pra cima Pra cima Ah Ah Aqui, ó Não Eu vou errar Não Nossa, quase Ah Passa a cabeça Passa a cabeça Passa a cabeça Olha lá Está debilitado Essas corridas atrás Que matam Vai, 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 vai Vai A gente não pode deixar ele muito tempo sozinho, cara Que é ruim pra gente Porque ele vai descansar E olha que demorou uma cota pra gente achar ele Putz, na água não, mano Ah, não Ah, não, mano Você está me zoando Tá, grita aí Não, não grita Putz Sai, sai Agora vai ferrar Onde ele está Ah, não Ele está lá em cima Melhor O outro está seguindo Eu cheguei Olha ele comendo Nossa Derrubou a gente E o outro está vindo Nossa, como você é um puxão, seu bichinho Deixa eles se matarem Isso, vem pra cima de mim Mano, vocês são o que que é? Sai, levanta Sai, levanta Não, vai por aqui mesmo Peguei o caminho errado Merda Agora voltar fica pior Vai Vai, 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 vai Perdendo tempo A gente está perdendo tempo Deve estar comendo Ou coisa do tipo Vai, corre Vai, vai, tirou 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 E pra você Garotão Errei Ele vai fugir de novo Não, ele está comendo Eu não sei como que usa essa rede Até agora Ah, caraca Até que enfim Graças a Deus Eu já pai Obrigado Deus Pegamos Nossa, Jack Flash é difícil, hein? Caraca Muito louco Vou pegar o item dele Item, eu quero o item Esse armadura que a gente está usando aqui Pra quem quer saber É do É do grande Jagrass, tá? Não está completa Mas É boa Só é ruim pra Contra esse bicho Porque eu não sabia que ele era Tipo venenoso E é isso aí, galera A gente conseguiu matar Esse ser Atirar sem mirar, hein? O cara é Quando o cara é bom, é bom Isso aí, galera Finalizamos Missão completa Top Tudo, cara Pode me dar tudo agora Não quero saber o que é Só me dar Fechou Nível de pesquisa dele Tá, nível 1 Tal, tal Nível de pesquisa deles Mais rápido você acha ele Entendeu? Quanto mais nível Sobre você mais conhece o animal E mais rápido você encontra ele Então por isso que é bom Sempre você fazer O rastreamento dele Aquele cara Aquele dinossauro ali Que vocês viram Eu estou no nível 5 dele De tanto que eu já vi esse bicho Nunca consegui matar ele, tá? Já tentei algumas vezes Não dá É... Eu vou mostrar um vídeo específico Matando essa coisa aí Mas ainda eu prefiro O meu... Aquela espada machado Que eu ainda não lembro o nome É... Não lembro, tá? Mas ainda prefiro ele É muito boa o arco e o flecha Cara, é muito bom Cara, é demais É uma frenticidade muito legal Cara, sério mesmo Matamos o Pukê Pukê Thank you Cadê? Não é aqui Cadê? 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 Aqui Me acostumando ainda com o mapa Vou pra alguns itens aqui Pra todos Bumerangue, binóculo E tem munição Tem as munições, tá, cara? Se você quiser, ó Munição serpente Munição sedativa Sedativa é da hora Ainda mais se você tiver Barril de pólvora Nossa, é top, sabe, né? Faz ele dormir Coloca a pólvora na cabeça Explode, cara Melhor coisa que você tem Vou fazer isso uma hora ou outra Pra vocês verem Munição perfurante é ótima, cara Tira muito mais ataque Tira muito mais vida, quer dizer E é isso aí, galera A gente vai finalizando por aqui Com o vídeo, beleza? A gente conseguiu fazer a missão E a gente se vê no próximo, beleza? A gente tem ainda a próxima missão O melhor tipo de missão Não sei isso Aceite o melhor tipo de missão O que seria isso? O melhor tipo de missão Conclua os serviços Descobriram algo No Erno Selvagulha O que certo foi Zora Magdus Que deixou para trás Da hora E é isso aí, queridinhos Finalizamos por aqui Nosso vídeo Nossa gameplay Obrigado pela audiência Um abraço Tchau 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 Tchau